Aleluia 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 Amém. 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 É o signo de l'ensevelissement e a ressurreição de a mesma forma que o ensevelir os homens da terra. Nós cria que a terra representa a terra. En mettando a pessoa na terra com os homens da terra com os antigos peixos. O que a pessoa provém de l'eau suposamos que os antigos peixos no batem. Nós não cria que a gente pode batizar no franco. Nós não fazemos nunca no franco. Nós fazemos muito muito o nome do Senhor Jesus Cristo. É através de esse nome que o mundo é sauvado. Ele que vive e morto e ressuscitou e disse que ele detém de la clé de l'enfer e do séjour de morte. Na akasema kwamba anashika katika mikoli osefungu 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 alikufa kwa uweza kusulubish alawalazam ili aweza kukombowa saipa lote. Kwamba tutabatiza watu tukitamka jina la Yesu Christo kumsela kiyon tete batizet da acte de 38 kama wale 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 batizwa katika matendo amitou membili makum tatunanani tetro alwambia kwa adhuli akusamehe wazambizeno kwa adhuli akusamehe wazambizeno kwa recevrez le don du saint esprit kwa kwa batizet se jang kwa kwa batizwa wato kwa 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 em consacrar esses jovens a Deus para que eles sejam batizados e começam a uma nova vida e que um dia que um dia, eles vão verão que eles vão crer ao Senhor que esse dia seja memorável e que eles se lembram que eles vão fazer um serment e que eles vão servir Jesus Christ em toda a vida e que eles não nos prometem nada e que eles não nos prometem e que eles não nos prometem e que eles acham que a solução de todos os seus problemas se trouvem a gente e Jesus Christ que eles não nos donam que ele é a solução que ele é a vida eterna que ele é a vida e a vida e que ele é a vida que ele é a capacidade de atravessar as opções e que ele não nos promete 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 que ele não nos promete como eles dizem que os seus irmãos e que ele vinha por mim que eles tiverem a apresentar e que ele não nos promete e que ele não nos promete o que o Senhor Deus se envolveu a descrever o Senhor venirem a cadrer Sebastião como que l'ava ver a l'air vier óhão e a l'ocissão de la resurrection como que l'avou a cadrer cê que o Senhor Deus tem visões de fechés que eles ont comido tem visões de l'air febless oh Deus o Senhor Fique-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Fique-se-se-se-se-se. Fique-se-se-se-se-se-se. Fique-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Fique-se-se-se. Fique-se-se-se. Fique-se-se. 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 Fique-se. 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 Fique-se.